Todo mundo esperando essa hora, Juliana Budi. Eu já vou começar dando os ingredientes pra gente se deliciar. Dando se deliciar, né? Exatamente. A Ju vai fazer bombom, bolo de cenoura. É tudo que a gente gosta com a grife Juliana Budi. Para o bolo você vai precisar de três cenouras, quatro ovos, uma xícara de chá de óleo de milho, uma xícara e meia de chá de açúcar, duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó, uma pitada de sal, manteiga e farinha de trigo para untar e polvilhar a forma. Para o brigadeiro, duas latas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 100 gramas de chocolate meio amargo, duas colheres de sopa de chocolate em pó, duas colheres de sopa de cacau em pó, uma colher de sopa de manteiga sem sal, uma colher de sopa de mel, e uma colher de sopa de glucose. Para a cobertura, 700 gramas de chocolate meio amargo. Pronto, Juabude. Aqui você viu que a gente tem três receitas em uma. Exatamente. A gente tem o bolo, tem o brigadeiro e tem o bombom de bolo de cenoura. Então, são três receitas em uma, e as três que a pessoa pode usar para fazer e vender. Tá. Tá? Vamos lá. Você está tão chique com essa maquiagem de cabelo, parece que você vai para o casamento, Ju. Não, mas hoje eu emendo. Ah, você vai para o casamento depois ou não? Não, vou para um aniversário. Está linda, está linda. Produção de festa. Olha, para fazer o bolo, eu vou colocar a farinha, o fermento e o sal no bolo. Ai, parece banho de canequinha. Tem uma jarra para a gente lavar a mão, porque tem o problema, parece banho de canequinha. Quando eu ir para o sítio, a gente toma banho de canequinha. Igualzinho. Ou quando acaba a luz, né? Quando acaba a luz. Eu não tomo banho gelado, então se acabar a luz, eu tenho que tomar banho de canequinha. Onde eu vou pôr... Nossa, tem bastante coisa aqui, Ju. Tem, né? Melhor eu ficar aqui ou ali? Pode ficar aqui, né? Daqui a pouco eu te expulso daí. É a importância. Sou assistente. Misturados secos aqui, a gente vai colocar a cenoura, os ovos, o óleo e o açúcar para bater tudo junto. Tá. E o açúcar, né? Isso. Isso. Eu adoro o bolo de cenoura, fazer a tempão. Eu adoro, mas eu gosto desse que você faz, que é bem fofinho. É. Ele tá bem molhadinho. Gosto desse. Tava fazendo palhaçada, pareceu na televisão. Programa ao vivo. Programa ao vivo e programa assim, né? Que é igual a casa da gente. Que é, Ju, é sim. Eu quero. Obrigada. E aí a gente mistura o que bateu. Por que que às vezes o bolo de cenoura fica meio embatumadinho, Ju? Não, pode ser o forno, né? Eu gosto dele fofinho, às vezes o meu fica embatumado, eu quero... Xinguar. Bater muito a farinha. Ah, bater muito a farinha. Porque a farinha, você tira o ar da massa. E essa não é uma massa que a gente adicione muito ar, né? Só adiciona o fermento. Não tem clara em neve. Provável, então, que seja isso. Esse é o meu erro. Você vai ver que essa massa é bem mais líquida do que... As tradicionais. Tem bolo de cenoura que a massa é mais pesada, né? Esse não. Sem contar com essa ideia, dá pra fazer com cookie, com sequilho, com pão de mel. Você já começou a produção da Páscoa, Ju? Então, eu te contei que eu tava em reforma, né? Mas como eu postei ontem, as pessoas não vão se arrepender de esperar um pouquinho mais. Mas não mesmo, certeza que não. Semana que vem eu já começo a postar foto. Tô terminando de colocar tudo em ordem. Você falou em postar, o seu Insta é Chef Juliana Abud, com dois Bs, né? Isso, com dois Bs. Chef F Mudo, com dois Bs. Isso. Pronto. A massa do bolo tá pronta. É só pôr na assadeira. Não é pra ficar mexendo. Não. Se você ficar mexendo muito, o que que vai acontecer? Ah, a farinha vai ficar tirando a umidade da massa. Ela vai ficar absorvendo. É o que eu faço. Aí, quando você põe pra assar, ela fica pesada. É. Então, é do jeito que você fez. É que nem pão de ló. O pão de ló, quando você pôs a farinha, você não bate muito tempo mais. Mistura, ou você desliga a batedeira, porque senão ele vai ficar pesado. Perfeito. Aqui fora. Ó. Acabei de aprender. Eu tenho uma forma. Essa forma, se eu não me engano, ela tem 15 por 30 ou 20 por 30, mais ou menos isso. Ela dá um bolo mais alto. Eu vou mostrar a altura que dá o bolo. Então, se a pessoa... Acho que eu já consegui enfiar aqui. Se brincou, cai. Quando a pessoa vai fazer o bombom, o ideal é ela cortar no meio, pra não ficar o bolo muito grande, tá? Sim. E aí, o forno também não pode ser muito quente. Tô errada? Então, eu geralmente, assim, é muito difícil eu ligar o forno antes. Eu ligo, assim, tipo, 5 minutos antes. Aí, ou se não, quando eu esqueço também, eu deixo esquentar. E vai. E vai. Tá? Aí, leva pra assar. Teste do palito ou outra coisa. Quando soltou a borda, o bolo tá pronto. Tá. Se não quiser fazer o teste do palito, essa é outra maneira de ver. 180. 180. 180 graus. Posso levar? Pode. Um dos meus bolos preferidos. Bom, nós vamos fazer o recheio. Agora mudamos de lugar, né, Ju? Isso. Só vou deixar um pouquinho de manteiga pra pôr no pão. Muito amiga. Vem, Tutu. Vem, vamos ver se quebrou. Já foi o copo. Tá aqui. Traz o copo, Julinho. Vamos ver se esse liquidificador quebrou. Se bem que se ele quebrou, tudo na vida tem seu lado positivo, né? Só pra fazer um teste. Vem, não vou, estou. Pra quem não entendeu, é só pra fazer um teste. Ai! Vaz o ruim não quebra. Sabe aquela história? Vaz o ruim não quebra? Tá tudo normal. Quando ele funciona, ele pula da minha mão. Ai, Jesus. Tem vida própria, gente. Me aguarde. Ó, pro recheio de brigadeiro, a gente põe tudo na panela pra levar pro fogo. Tudo é o quê? Leite condensado? Leite condensado, creme de leite. Manteiga? Manteiga. Glucose, mel, chocolate em pó e cacau em pó. Tudo? E o chocolate em gotas. Aqui eu tô usando em gotas, mas se tiver em barra, pode usar em barra e pica. Vou ligar aqui. É esse, né? É. Você quer alto ou médio? Não sei se tá bom. Se tá bom. Outra coisa, o mel a gente usa pra deixar aquela coisa mais puxa do brigadeiro. A glucose é pra ajudar a não formar a casquinha. Tá. Tá? Então assim, ai, eu não tenho glucose, dá pra fazer sem? Dá. Porque como ele vai cobrir, não tem grandes problemas de formar a casquinha. Mas o ideal é usar tudo, né? Pra ficar igual o que a gente come, que você faz, o ideal é usar tudo. Já me perguntaram assim, ai, a glucose aumenta a validade? Ela aumenta porque não forma a casquinha. Pra mim, brigadeiro com casquinha é brigadeiro velho. Concordo com você, Ju. Por isso que o seu é sempre gostoso. Não tem a casquinha, é um creminho todo. Então, eu acho que o brigadeiro tem que ser assim. Eu sou meio chata pra isso. Tá? Então, isso é um detalhe importante. Outra coisa, com o bolo, ele não tem uma durabilidade muito grande. Ele vai durar de 3 a 5 dias, dependendo do clima e do lugar que tá condicionado. Se tiver mais calor, dura menos. Dura menos. Tá. Porque o que acontece? Esse tipo de produto, ele embolora entre o bolo e o brigadeiro. Tá? Então, é super importante a pessoa prestar atenção nisso. Super importante. Outra coisa, no bolo, a gente não usa o óleo de soja normalmente. Eu não tô usando o óleo de soja, porque o óleo de soja, ele dá o sabor de ranço antes do que o óleo de milho, ou de canola, ou de girassol. Dicas preciosas da Ju, né? Especialmente pra quem comercializa, né, Ju? Exatamente. Então, se forem me perguntar, fazer essas perguntas, assistam o vídeo de novo. Que tá tudo explicadinho. Porque às vezes as pessoas me perguntam, eu falo, vai lá e assiste o vídeo, porque eu falei. Aí tem gente que deve estar falando, pensar assim, ah, ela não quer responder, não. Não é isso. É que assistindo durante o programa, a gente vai lembrando de outras coisas e vai falando. E a Ju dando o ponto do brigadeiro, que acho que já deve ter chegado, hein? Não, ainda não. Então, a gente vai dar esse ponto certinho. Tem que ir pro intervalo, que a gente podia aproveitar pra ir agora, hein? É, se tiver que ir, é bom que aí, quando voltar já tá no ponto. Mas ele não pode, não é pra chamar agora. A gente vai chamar a hora que vier a ordem. Outra coisa, que hoje eu vou banhar no chocolate fracionado, mas só por uma questão de tempo. Eu já falei várias vezes aqui que eu não uso chocolate fracionado. Você sempre fala, é verdade. Aqui no brigadeiro, eu não estou usando fracionado, eu estou usando chocolate nobre. Tá. Tá? É mais caro, é mais caro, mas o seu produto fica diferenciado. O sabor é outro. Tá. Se vocês quiserem, dá pra vocês provarem o que eu vou banhar e comparar com o outro. Perfeito. Mas é sem comparação. Na minha opinião... Não tem comparação. Não tem comparação. A Ju não saiu daqui e olha que beleza. Tá pronto. Ju, que lindo. Ó, tá vendo? Ele solta inteirinho do fundo. Tá vendo? Maravilhoso. E olha, quando a gente... Tá vendo que ele não é uma coisa fria? Sim. Tá? Então ele está pronto. Tá. Aí eu vou colocar num prato ou numa assadeira untada só com manteiga. Saiu inteirinho, né? Saiu. Pena que não deu pra ver. É. Saiu e descolou inteirinho da panela. Só com manteiga. Só com manteiga. Esse dá até pra raspar a panela porque ele tem creme de leite. Quando não tem creme de leite, se raspar a panela, fica aquela cascadura. Então aí a pessoa tem que fazer o sacrifício de raspar a panela na hora. Não é sacrifício. Tá? Prontinho. Aqui está o nosso brigadeiro. Isso. Aí eu tenho um aqui já pronto. Nossa, que gostoso. A mágica. Que gostoso. A mágica. Eu tenho um brigadeiro pronto. Ele não está resfriado. Esse aqui está. Está resfriado. Esse eu fiz ontem. Ah. Finalzinho da tarde. Mas eu só... É assim. Você faz... Ou você faz de manhã pra usar à noite ou você faz à noite pra usar de manhã. Tá. Tá? Tem que ser várias horas. Porque senão você vai pegar e vai estar mole. Tá. E aqui eu tenho... O bolo. O bolo. Deixa eu já pôr a luva pra mostrar. Eu cortei o pedaço maior pra as pessoas verem aquele que eu fiz tipo pão de mel. Tá. O que eu fiz tipo pão de mel é eu cortei desse jeito. Peguei um cortador quadradinho corta no meio recheia de brigadeiro e banho de chocolate. Igualzinho pão de mel. Tá. O outro que nós vamos fazer o bombom você tem que cortar em cubinhos. Um por um e meio por um e por um e meio coisa assim. Tá? Aí passa a manteiga na mão. Abre uma porção que nem coxinha, gente. Põe um pedaço de bolo. Eu acho que o que você procura? Esqueci um prato a mais. Não, não, não. Aqui eu arrumo pra você. É. Pode ser esse, Ju? Eu tô olhando. Pode, pode ser qualquer um. Porque eu sabia que tinha prato. Pode fazer menorzinho se quiser. Coisa linda. Vou fazer outro pra vocês verem. Celina, a Celina tá lá, né, Celina? Coisa linda. Coisa linda isso. Aí a pessoa pode vender por unidade, caixinha, como ela achar melhor. Tá? congelador por no mínimo duas horas. Tá. Aí nós vamos banhar. Só vai melhorando, né? Começou com o bolo de cenoura delícia, depois passou pelo brigadeiro. Vou deixar tudo aqui, não vou tirar nada hoje. Fica tudo aqui, bem do meu lado. Fazer tudo pra cá. Tudo aqui do meu lado. As bolinhas prontas. Duas horas no mínimo de geladeira? Duas horas no mínimo. Papel manteiga. Já pensou ganhar isso? Que gostoso. Rui, né? Nossa. Esse que você falou que você tá usando fracionado por uma questão de... Por uma questão de praticidade aqui, tá? Porque o nobre, a gente tem que dar choque térmico, tem todo esse... Esse processo. Esse processo. Tá? Deixa eu ver aqui. É congelado pra valer, né? É. Quanto mais tempo ficar congelado, mais fácil é de soltar do prato, tá? Tá. Assim, pra mim, já tava maravilhoso. Eu também enrolei ontem à noite e fui banhar hoje. Então foi facinho. Tá. Não tem esse perigo de rachar, tá, gente? Mas é bom que vejam, porque também não é perdido. O que é isso que eu ia falar? Tem solução. Ó. Meu Deus. Isso tem que fazer escondido em casa, porque se você tá fazendo e tem alguém, já vai, ó. Uma colherinha aqui, uma colherinha aqui, um bolinho aqui, não é, Ju? Você sabe que minha sobrinha adora palha italiana, aí outro dia a gente tava na praia, eu fui fazer, aí tinha gente de fora, enquanto minha mãe passava no açúcar, todo mundo ia lá e pegava um. É. Quando acaba, você não rende, porque todo mundo já pegou. Aí a pessoa vai banhar no chocolate nobre, não tem o garfinho, pode banhar que nem trufa, gente, na mão. Tá. Eu vi que a Vivian Feld me ensinou a banhar na mão. Foi. Qualquer coisa vai lá no vídeo da trufa. Que tem como banhar. É muito legal ter as receitas disponibilizadas em vídeo, né? Lógico. Hoje é tudo muito prático, né? Muito prático. Isso você vai fazer pra encomenda? Vou fazer também, vai. Vai. Eu falei que eu nem coloquei tudo no cadáver, eu tava conversando com uma cliente ontem, porque... A hora que eu tô fazendo, a criatividade aflora. Isso é um problema. É. Porque eu começo a fazer as coisas. Mas esse ano, excepcionalmente, já faz tempo que eu não fazia isso, no dia 6, eu abro o showroom do meu ateliê para os clientes. Então, eu vou atender... Sábado que vem, então. Não esse ou outro? Eu vou atender todos os dias... Aí eu vou atender até perto da Páscoa, todos os dias das 16h às 20h. Tá. Onde que fica o seu ateliê, Ju? Na Rua Mariana. Que lugar? Rua Andrônico 135. Então, dia 6 ela vai estar recebendo. Mas eu vou postar tudo no Instagram, gente. Segue lá que vai estar tudo direitinho. De que horas? Das 16h? Das 16h às 20h. No dia 6, inclusive? No dia 6, inclusive. Tá. Precisa passar... Ah, eu não consigo chegar até as 20h. Me manda uma mensagem que eu aguardo. Sim. Aqui tem jogo. Aqui tem jogo. Aqui tem jogo. Porque eu tô trabalhando. Então, eu acabo atendendo depois do horário. Acabamos aqui, né, amor? Acabamos aqui. Aí agora nós vamos degustar. Passou aqui. Passou, tá pronto. Tá pronto, ó. Esse aqui, que foi o chocolate fracionado e tava gelado, já tá prontinho, já tá durinho, ó. Quer partir? Parte, parte pra gente ver. Nossa. Olha. Aí deu pra ver. Olha o bolo, o brigadeiro e a casquinha. Qual é a novidade da mesa? Mais uma participante. A hora que ela viu tudo isso, ela falou muito, me interessa. Exatamente, eu estava bem ali. Retornei de uma externa, vi cenoura, bolo de cenoura, chocolate. Ju, a bude. Quero. Quero, posso, posso. Ó, eu vou partir o que a gente acabou de fazer, a gente é a Ju, né? E ela vai partir, olha isso aqui. Não! Celina já tá mandando brasa, né, Celina? Isso mesmo. Não, eu vou te dar uma coisa. Fala. O Fevete já me mostrou dali, já falou que eu gostei desse, eu falei, olha que eu soube de uma coisa. Nossa. Vou comer todos. Isso. E amargo o chocolate, né? Ju, a bude, gente. Muito bom. Não é exativo, né? Olha esse bolo que a Ju vai abrir em homenagem à Pamela e as Marcianas. Ai, nossa. Explica como você fez isso. Você tirou o... Não, ele é uma forma, não. Ele é uma forma que ele é um... No meio... É uma forma redonda normal. Tá. Só que no meio ela é um dedo mais baixa que o restante. tem mais cobertura até dentro. Espera, levanta para a gente ver. Ai, parou. Vira de ladinho. Morrão. Morrão com este bolo. Quem quer? Eu quero. Todo mundo. Pode ser dali para lá que todo mundo vai querer. Todo mundo vai querer. Olha aqui. Eu furei a fila. Não, vai ficar que todo mundo vai comer. Olha, vai ficando só o brigadeiro, olha. É sensacional. É sensacional. É sensacional. É sensacional. Como tá bom? Tá tudo muito bom. É sensacional. Vai querer? Eu achei que ia botar servir as meninas antes mas eu lembrei que eu também sou. Você vai querer, Selena? Olha, não dá vontade de nem conversar, né? Ai, mandou a real. Vai querer, Selena? Vai ganhar uma ficar quieta do bicho? É que é chocolate. Eu sou muito... Acho que vai querer trigo. A gente tem uma grande altura na chocolate. A Adriana vai querer. Gente, falou que que é isso? Ju, você é muito talentosa. Isso é Juliana Budi. Obrigada. Sério, tá sensacional esse bolo. Isso é Juliana Budi. Vai querer bem. Eu quero bem. Peraí, vamos mostrar a lateral. Olha aqui. Atraque. Isso é um bolo de cenoura. Eu vou te dizer que quando eu apareci com essa assadeira minha ajudante fez assim eu não acredito que você tem mais uma assadeira. Olha a mesa. Olha as opções. Aquele da frente é o quê? Então, é o bolo de cenoura recheado com brigadeiro e coberto com chocolate como se fosse um pão de mel. Só que é bolo de cenoura. O bolo do tamanho do tutu. É bolo. Assim. E tem com boquinha também, Pau. E tem... Aí é só brigadeiro. A panelinha é só brigadeiro. Passa pra Selena, ela não pode sair daqui com vontade. Acabou comigo com as panelinhas. Você quer com a panelinha, Selena? Você quer com a panelinha, Selena? Você quer com a panela? Você quer com a panela? Que bonitinha. Que bonitinha. Acabou comigo com essas panelinhas. Eu achava que eu era chocolate até conhecer Selena, gente. Não, não viu nada. Você sabe que eu escondo chocolate de mim, né? Ah, é? Pergunta para a Patrinha. Olha, gente, um dia eu cheguei. Eu escondo dentro do guarda-roupa e eu tinha uma cachorrinha e ela ficava no guarda-roupa e um dia essa daqui chegou. Eu escondo de mim e eu acordo quando eu vejo eu tô lá com a boca e eu comendo chocolate. Tem que trancar e esconder a chave. Eu rebento o guarda-roupa. Eu rebento o guarda-roupa. Você chegou lá e aí, Adriana? Falei. Joguei no quarto assim mesmo, tá tudo escuro aí. Abriu a janela, olhei e falei assim, nossa, você gosta de marrom aqui do teu lado? Porque você vai lá na cama... De manhã. De manhã, aí. Ah, não é nada não. Falei, como não? Chocolate, né? Ela dormiu com a cuia, chocolate, né? É, que escorre. Então dormiu, ela dormiu com chocolate. Reteu tudo e ela morre. O que é isso? Não é nada não. Põe o travesseiro. É legal. Entendeu? Mas Zina, não coma a noite não. Aham? Aham, não coma a noite. É, você viu? É maravilhosa. Maravilhosa, Zina. Maravilhosa. Mas eu sei que você tem um gatinho perto do meu coração, eu falo, o que é isso aqui? Eu olho chocolate, menino. Eu vou usar eles tudo. Eu adoro. É, viu? Adoramos. Quando eles estão fazendo, você vai comer, você fala não, hum, eu falei, não, eu quero pegar o Fifi, eu quero ir lá pegar o Fifi, tu fala, olha, pelo amor de Deus. Ele come com uma boca gostosa, né, menina? Mas claro, tudo aqui é gostoso mesmo. Eu sou obrigada a falar. Eu vou toda vez que eu vou comer chocolate. Lembro o dia da balinha. Lembro. Lembro. Nossa. Dia da balinha. A gente tá falando. Comi muito. Comi umas 10 balinhas. Eu como gostoso mesmo, porque chocolate, eu sou que nem você. Eu vou toda vez que eu comer chocolate, se dedico agora. Isso. Em homenagem a Celina. Mas olha, eu vou contar uma coisa pra vocês, eu tenho uma sobrinha, que ela esconde o brilhadeiro. Juro. Dela mesma? Igual a Celina ou não? Não, dos outros, que é pra ela comer sozinha. Olha. Minha tia esconde lá em casa da brilha. Ela esconde. É esconde? Da brilha, da brilha. Às vezes eu sei que ela gosta de brigadeiro de colher e de palha italiana. Então assim, de vez em quando eu faço pra ela e levo a panelinha de brigadeiro. Ela esconde. Olha, eu não posso falar nada, porque eu tenho a oportunidade de comer coisa boa todos os dias, né? Graças a esse programa Mulheres, na externa. Passamos bem. Você faz de externa também. Faz lá. Não precisa falar que a gente não tem. Eu gosto de chocolate. Eu gosto de chocolate. Eu gosto de chocolate. Acabei com o bolo bom. Eu gosto. Vou fazer mais um pedaço. É, põe aqui. E quase que eu acabo com o bolo também. Não, o bolo tá muito bom. Como diz a Celina, não dá nem vontade de conversar. Não, minha. Não, a gente tem que conversar. Fica quieta e come. Fica quieta e come. Muito, minha amiga. Fica quieta e come. Não vou desperdiçar nada. Olha aqui, ó. Gente, esse bombom, esse bombom de bolo de cenoura da Joabud, assim, não tem condição. Dizer que é gostoso é pouco. É maravilhoso. É sensacional. E quando tá assim, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Arrasou, Ju. Arrasou mesmo. Ju, olha. O brinco da Jo acabou comigo. A gente só conversou porque não precisa. A piscina a gente ficava bem quietinha. Além do chocolate, viu? Vou dar as redes da Juliana Abud. Primeiro telefone. 11-9-8-9-6-5-6-5-0-6. 11-9-8-9-6-5-6-5-0-6. Em todas as redes. Face, Instagram e YouTube. Chef Juliana Abud. Abud com dois Bs e D, mudo. Chef Juliana Abud. Fala do dia 6. Fala tudo, Ju. Agora começa a temporada de Páscoa. Mas como eu fiz uma reforma aqui atrás, então, esta semana começa a sair os chocolates de Páscoa. Então, no dia 6, eu abro o showroom para atendimento aos clientes. Muita gente pergunta... O quê? Se eu tenho loja. Eu não tenho loja física, mas eu trabalho num ateliê e essa época eu vou abrir. Agora, esse ano, já fazia tempo que eu não abri assim. Esse ano eu vou abrir. Então, dia 6 de março. Abriu? Abriu. Desculpa, 6 de abril. 6 de março é o dia do meu aniversário, por isso que eu me toquei. Se não, ia passar batido. 6 de abril, eu abro para atendimento ao público das 16h às 20h. Se precisar, um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, me manda mensagem que a gente ajeita. A lodinha fica sempre aberta, né? Fica sempre aberta. O importante é isso. Aí vai ter produtos para pronta entrega. A pessoa chegou, gostou, pode levar. Vai ter ovo de bolo de cenoura. Eu estou pensando, eu já fiz, eu estou pensando no ovo de bolo de cenoura. Ovo de bolo de cenoura? Acho tão chique que tem jogo. Mas vai ter, quem chegar e quiser o bolo de cenoura, vai ter o bolo de cenoura. Ela não tem loja, ela tem show. O ovo de maracujá terá. O ovo de maracujá. E o ovo de figo você vai fazer, não? Vou fazer o de figo. Uau! Tudo. O ovo de figo? O ovo de figo. É maravilhoso. O ovo de maracujá terá.